Munkase. Oi, você é o palhaço. Eu sou o palhaço, Munkase. 1% de chance. Eu tava com 1% de chance, mano. Eu vou começar o vídeo assim mesmo, vou começar o vídeo assim mesmo, mano. Gente, vocês não tem noção. Na hora que eu comecei a partida aqui, tava mostrando 1% de chance de ser o palhaço. Como é que acontece isso? Por que que eu tenho essa sorte quando eu tava com 1% de chance e quando eu tô com, sei lá, 20% no seu escolhido, Munkase? Acho que é porque quando você muito quer alguma coisa, não é aquilo que você precisa. Agora você precisa ser o palhaço. Ó, mas que frase bonita, Munkase. Sacou, baby? Saquei muito bem. E olha só aqui, ó. Virei o palhaço. Gente, eu vou mostrar pra vocês o lobby depois, porque teve uma atualização grande no negócio. Porém, agora tá na hora de eu caçar todo mundo aqui. Olá, Munkase. Onde você tá, Munkase? Escondida para sempre. Será? Será? Serinho? Ah, eu tenho que dar dois pulos, verdade. Aqui é o rádio. Ah, peraí, é novo você tá aqui? Onde? Eu acho que é onde o rádio tá agora, é novo. Acho que teve atualização nos mapas, hein? Hum, será? Tem atualização? Será que teve? Bacana se tivesse. Um cara aqui já vai, já! Um cara aqui já vai, já! Maldade, Henrique. Tá difícil. Aí, passei, passei a peixeira aqui, ó. E tem um cara que tá escondido aqui, ó. Maldade, é hora que você... Tem um cara que tá escondido aqui. É só eu, Henrique! Ah, meu que... Eu quando eu saí, eu pensei que você não tinha me visto. Eu não te vi mesmo! Eu saí, daí eu entrei de volta quando eu vi você na porta! Ah, era você? Era eu! Não sabia! Eu tinha visto... Eu pensei que você não tinha me visto. Eu pensei que você não falou nada, eu fiz assim, ué, ele não me viu? Eu não sabia que era você. Peraí, 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 peraí. Calma, calma. Jurei que você não tinha me visto. Tô esperando pra ver se não tem ninguém com a arma aqui. Cadê o cara? Opa, e aí? E aí, sumiu? Ah! O cara tá achando que tá escondido aqui, ó. O cara tá achando que tá escondido aqui, ó. Cadê? Tá difícil de... Aqui, ó! Oi, oi! Passei, passei, passei. Então... Eu tô no carrocél aqui, me divertindo. Tá no carrocél? É verdade, agora tem um carrocél no lobby, né? Eu tô aqui me divertindo, trinche. Porque o meu amigo virou um monstro e me devorou. Ah, monquésio, mas eu espero o mesmo de você, monquésio. O meu amigo fez isso comigo. Mas, ó, eu vou me defender. Eu vi alguém andando ali e voltando, e entrando, entendeu? Pô, meu... Ai, meu Deus do céu! Como assim você se assustou e você nem tá comigo, monquésio? É porque aqui no mapa tem uns torpedos. Aí eu pensei que não ia acontecer nada. Se eu encostasse nele do lado, eu saí voando. Ah! Torpedo é canhão, monquésio? É canhão, é canhão. Por que torpedo, monquésio? Sei lá. Torpedo é de celular, monquésio. Erick, você não sabe de nada. Mensagem de celular, entendeu? Você não sabe de nada, Erick. Ah, monquésio, você que vacilou ali, andando pra fora, voltando, entendeu? Você vai perder, na verdade. Olha quanta vítima ainda tá. E você aí, enchendo linguiça. Enchendo linguiça nada. Eu só não sei onde a galera tá. Tá bom? Você é um péssimo palhaço. Quatro pessoas. Faltam quatro pessoas. Um péssimo palhaço, Erick. Agora eu não faço ideia de onde elas estejam. Meu Deus. Não faço mesmo. Cadê? Cadê? Ih, rapaz. Derrubaram as coisas. Derrubaram mesmo. Na parte de baixo aqui não tem ninguém. Aonde estão? Eu não tô vendo. Aonde? É isso que eu tô perguntando. Onde? Aonde? Será que tem aqui, ó? Aonde? Não dá pra entrar aqui. Será que eu te conto? Vou esperar o negócio acabar e daí eu conto. Não, mas aí vai acabar. O que adianta? Eu vou esperar chegar perto do final. Não, não. Deve estar por aqui, ó. Ou devem estar por cima. Eu não posso nem ver, na verdade, onde é que eles estão. Sendo bem sincero. Verdade, verdade. Você não consegue ver. Mas tá mais bonito, é impressão minha. Então. É a roupa do novo filme do It, lá. Ó, em cima da casa, na esquerda. Você não viu. Você é muito cego. Na esquerda? Meu Deus do céu. Em verdade! É porque é escuro! Só que faltam três ainda. Não faço ideia de onde tá. Vai morrer! Mano, aonde é que tá? O palhaço do mal vai perder! Onde é que tá? Será que tá pra cá? Você entrou naquela casa no meio e viu o negócio? Eu acho que já. É passar a secreta que tem lá? É! Eu já olhei lá! Só se voltaram lá. Gente, se apareceu na minha tela, eu não vi, mano. Capaz, hein? É capaz. Você foi meio cego, não vou mentir. Nossa, não faço ideia de onde estavam. Olha que eu acho que eu olhei tudo. Vamos comigo pro Torpedo. Você vai assistir melhor. Verdade, verdade. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu vou mostrar pra vocês, gente. Primeiro eu vou mostrar essa parte aqui pra vocês. Vem pro Torpedo. Cadê tu? Tô aqui. Tô pro celular. Não tá me enxergando aqui, não? Não, eu tô seca. Ó, Munkase, tá vendo ali, ó? Tem um corredor do terror aqui, ó. Encoste no Torpedo. É, gay! Como é que tá voando mesmo? Olha lá. Ah, volta pro lobby. A gente ia mais longe, Munkase. Foi com isso que eu me assustei. Não vou mentir. Meu Deus do céu. Gente, olha com que ela se assusta. Imagine com um palhaço. Não, com palhaço é o negócio que fica mais brabo, né? Não tem nem o que falar aqui. Não, mas é só um palhacinto. Um palhacinto de nada. Olha um rádio aqui, ó. Esse rádio... Isso aqui é os criadores. Isso aqui é os criadores. Volta. Ó, tem... Rapidão, tem quatro negócios aqui de criadores. Certo? E 200 mil espaços. Isso aqui talvez seja tipo assim, ah, vamos colocar aqui em colabora com o jogo, sei lá. É. Só falta ser isso, ó. Vai começar, vai começar. Será que é a Munkase? Será que vai ser a Munkase agora? Ah, acho que não. Tô com um por cento já se apalhado. É, mas eu também tava, entendeu? Eu vou escolher a caverna. Uh, nunca mais a gente foi no esgoto. Esgoto, então. Não sei se dá tempo mais de votar, mas eu cliquei nos dois. Eu não sei nem se conta, na verdade. O mapa ou se é tipo simplesmente o que o servidor quer. Então... Olha lá. Sete votos no esgoto, olha lá. Só pra lá vai ter um poder. Eu não sei se eles falam isso só pra falar, entendeu? É verdade. Às vezes pode ser mesmo. O que que eu compro? Será que eu compro alguma coisa, Munkase? Ixi, quase que eu comprei. Ah, eu comprei, droga. Comprei a poção de velocidade. Eu tenho uma banana. A poção de velocidade. Ih! Ih, o cara caiu aqui, coitado. De cara, minha banana. Olha o lugar secreto aqui, hein? Secreto. Ó. Inclusive, tem uma pessoa e um papagaio aqui. Um pássaro, um tucano. Olha o tucano. Cuidado com a banana. Eu que não vou cair aí, mô. Eu que não vou cair. Vou cair tranquilo. Vou ficar tranquilo em outro lugar. Vou cair tranquilo. Vou cair tranquilo. É, eu falei errado. Caiu na banana. Ô, galera. Eita, viu? O rim do esgoto é que não tem muito onde se esconder, né? Não. Tem um lugar gigantesco lá no spawn do palhaço. Eu tô indo pra lá agora. Sério? Sério? O rádio deve estar lá. O rádio deve estar lá. Ui, o palhaço tá aqui. Vou botar uma banana. Aí é o spawn. Botei a banana, botei a banana. Cai, palhaço da banana. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Eu não sei onde você tá. Não sei onde você tá. Tô no spawn, Eric. Me ajuda. Ai, ai, ai. Pera aí. Aqui o caminho? Não, aqui não tem nada, inclusive. Corre, munguês. Você ficou perto aí do palhaço. Tu tá no banano. Me ajuda, Eric. Tô aqui. Tô aqui no spawn. Ih, ih. E aí, munguês. Ih, ele ali, ó. Corre, corre, corre. Vou botar a banana. Eu vou botar a banana. Vai cair, vai cair. Ele te ignorou. É porque ele tá correndo atrás de mim pra meia hora. Acho que ele desistiu. Desistiu. Ih, paca. Pera, a banana! Caiu, caiu! Não caiu! Pera, ferrou, 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 ferrou. Calma, ferrou, ferrou, ferrou. Tá na minha cola, tá na minha cola. Eu tô atrás dele, ele tá atrás de você. Corre, mungu. Vou botar na saída, uma banana. Eu tô dando a volta. Botei a banana na saída. Ai, escutei a faca. Eu tô pro spawn. Eu tô pro spawn, munguês. Dele? É. Eu quero ver se acho o rádio lá. Ok. Eu coloquei uma banana na saída do negócio pra ele cair. Olha, munguês. Só colocando armadilhas para o palhaço. Achei o rádio. Se eu olhar, só tem banana. Vou chamar, vou chamar. Tô chamando, tô chamando. Oi, munguês. E aí, Eric, beleza? Banana. Não, munguês! E se cancelar? Ainda bem que eu escalei aqui o rádio. Ainda bem. Ai, vou cair. Não, não vou cair. Ok. Vamos tomar cuidado aqui. Banana. Eu tampei os nomes aqui pra ter mais visão aqui, panorâmica. Tô colocando banana em todo canto. Aí! Chamei? Chamou, chamou, chamou. Chamei, chamei, chamei. Chamei, 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 chamei. Cadê? Deve tá aqui, ó. Deve tá aqui, ó. Olha lá. Tá parado. Boa, amigo. Tá vivo, tá vivo. Tô com a sua vida. Se embora. Mata o palhaço. Como é o nome dele, munguês? Vicky. Bora, Vicky. Mata o palhaço, Vicky. Olha lá. Colocou a arma, hein? Colocou a arma. Ele colocou uma arma de duas mãos em uma só. É agora, Eric. Tá bugado, não tá? Era... Ele mostrava as duas mãos. Eu não lembro. Ah, tá com as duas mãos. Tá com as duas mãos. Ai! Que merda. Ele errou. Ele errou. Putz grila. Munguês. Banana. É o teu trabalho agora. Olha aí, ó. Eu tô soca a banana. Eu tô soca a banana. Meu Deus, menino. Eu vou atrapalhar ele. Vou atrapalhar ele aqui, ó. Vou beber. E aí, vem aqui. E agora eu vou sair correndo. Banana. Vou sair correndo, ó. Agora eu tô mais rápido que ele. Eu tô mais rápido que ele. Eu tô mais rápido que ele. Eu tô com tanta banana que você não tem ideia. Uh! Munguês, corre, 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 Munguês. Corre, corre, corre. Pra cá, pra cá, pra cá. Banana, 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 banana. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Sai, 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 sai. Ele vai cair, ele vai cair. Ele não cai na banana. Eu caí, Munguês. Que susto, que susto. Eu tô vivo, tô vivo. Ele caiu, ele caiu na banana. Ele caiu, ele caiu. Não caiu não, Munguês. Corre, 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 corre. Agora, agora, agora. Eu vou beber outra poção aqui. Vou beber outra poção aqui, ó. Tô rápido, tô rápido. O que eu vou fazer? Vou chamar de novo. Vou chamar de novo o... Ok, eu vou distrair ele, Eric. O nome lá, esqueci. Eu vou distrair ele. Vai de embora. Vai que eu tô distraindo ele, Eric. Tô chamando, tô chamando. Tô vendo aqui. Vai que eu tô distraindo ele. Eu tô distraindo ele. Não traz ele pra mim, não. Tô botando banana. Ele pulou a banana. Não morre, ok? Não morre. Esse palhaço é esperto. Ele pula a banana. Eu tô correndo atrás dele aqui. Chamei. Olha lá. Foi, foi. Chamei, chamei, chamei. Bebe a poção, bebe a poção. Não sei se eu já tô rápido ou acabou a poção. Olha lá, já veio o outro. Bora, homem. Anjos Jaqueline. Tá parado. Bora, rapaz. Mulher. É mulher. Bora, Jaqueline. Aí. Ih, olha lá, olha lá. Bora, Jaqueline. Usa a arma, mata o palhaço. Tá, fica. Acaba a banana nela. Vai ficar. Vai movendo, vai movendo ela. Ih, ih. Ah, corre, munguiz. Corre, corre, corre. Ah, não. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ai, que susto. Que susto. Ganhou. Meu Deus do céu. Nossa, mas ele não matou o quê? Matou quatro pessoas? Muito pouco. Ele matou muito poucas pessoas. Vem aqui, munguiz. Vamos ver rapidão o corredor do terror lá, munguiz. Tô indo. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. Tem carrossel pra lá. Tem, meu, tem um monte de coisa pra lá. Achei legal, porque o lobby era pequenininho, não tinha nada pra fazer. Pelo menos agora... Agora tem um carrinho de cachorro quente aqui, ó. Olha, e tem mais... Meu, tem mais pra cá, munguiz. Aí é um túnel sem nada. Sério? Você já veio aqui? Já, já. Então vamos pra cá, então. O que é isso? Ó, um joguinho pra você, munguiz. Não dá pra jogar. Já acertei. É no Nubia Tech. Não dá pra jogar nada. Não dá pra jogar nada. Ah, mas... Ó, tem um monstro aqui, ó. Tem um... Não é um monstro. É uma caveira aqui, ó. É o primo, munguiz. Teu primo, munguiz. Você tá vendo o espelho, munguiz? Não, munguiz. Eu olhei uma foto sua, munguiz. Um espelho transparente, entendeu? Eu acho que foi um espelho. Aí é um vidro, né? Um espelho transparente é um vidro, né? É, Ju. Vamos aqui, ó. No que que a gente vai? Volta aí. Fala pra nós. Vou pular no canhão. Ah, da hora. Eu vou... Eu tô chegando aí, munguiz. Tô chegando aí. Vou ir no canhão. Vou ir no canhão. Tô indo. Ah, esse aqui manda longe, pelo menos. Mas esse manda de volta pro... Pro lobby. Pro lobby. Ih, Crazy Frisk 23. Ele é doido, hein? Ele... Munguiz. O que que tá acontecendo comigo? Eu já sei o que vou fazer, munguiz. Ah, mas eu tava dentro do canhão. Ai, eu ia... Ai, acabou o tempo. O que que você ia fazer? Eu ia comprar o palha... Eu ia comprar a arma. Eu comprei banana. Eu ia comprar a arma... Achou o rádio! Achou aonde? Numa jaurinha do lado da casa. Ah, mas o problema é que demora pra poder... Coloca a banana aqui dentro. Tá aqui dentro? Eu nunca vi aqui dentro, eu acho. Nem eu. Essa é novidade pra mim. Novidade, meu. Munguiz, e pra gente poder entrar e sair? Munguiz! Olha isso! Pera, eu vou passar devagarinho. Vem cá logo, Eric. Munguiz, eu acho que nós vamos morrer aqui, mano. Não é não. Eu acho que não é. Eu fico em mim. Olha isso. Munguiz, Munguiz. Tá olopiando aí, Munguiz. Calma aí. Entra na casinha. Entra na casinha aqui. Entra na casinha aqui. Ih, verdade, verdade, verdade. Olha, boa. Vai esconder. Ih, mas tem janela e uma porta gigante aqui, Munguiz. Não, mas a gente passa pela porta. Ah, não. Passa pela porta. Não passa pela porta, Munguiz. Não é tão gigante. É. É um galinheiro. As galinhas estão todas... Ah, então é só você aqui dentro. Eu estou fora, estou fora. Você não vai embora. Eu vou me embora. Eu vou me embora. Ai, que susto! Ok, como é que aconteceu isso, Erick? Meu! Eu acho que foi o maior susto que eu já tomei na minha vida. Erick, o que eu faço, Erick? Eu acho que você está ferrada, Munguiz. Erick, o que eu faço, Erick? Munguiz. Nossa, ele não viu você. Ele não viu você. Ele não viu você, Munguiz. Ele não me viu! Como é que ele não me viu? Meu, eu juro que eu estou quase passando mal aqui, mano. Foi o maior susto da minha vida. Ele não me viu! Eita, banana, ataca novamente. Ninguém me segura, ninguém me segura. Ninguém me segura. Lá vou eu. Pode ir no rádio, ó? Estou me recuperando ainda. Eu acho que pode, Munguiz. Não lembro se é 2 e 30. Ih, ele escutou, ele escutou. Ele não sabe onde está o rádio. Ou ele não escutou o rádio? Estou com medo, você me deixa com medo. Ele não sabe onde está o rádio. Ele foi para a passagem de baixo. Ele está aí embaixo? Uhum. Vou lá, então. Por que você vai lá? Não é para você ir lá. Para fazer o rádio. Ah, tá. Sim, fazer o rádio. Vai que você volta, porque você foi o primeiro a morrer? Verdade, vai que... Nossa, vai ser épico. Nossa, mas tem muita pessoa no lobby aí que está... Não sei se... A primeira a morrer é para você que volta. Será? Sim. Ih, Munguiz. Está caindo a banana. Eu vou chamar, eu vou chamar. Eu vou morrer, mas eu vou chamar. Chama, chama, chama. Eu vou morrer, mas eu vou chamar. Vai, vai, vai. Caiu de novo, caiu de novo. Morre, corre, corre, corre. Eu quero morrer. Morre, corre, corre. Morre, corre, corre. Eu chamei, eu chamei, eu chamei. Eu chamei, eu chamei, eu chamei. Não fui eu, Munguiz. Não fui eu. Vai passar a faca no seu, Munguiz. Nossa, não matou. Que isso? Ah, o cara errou o tiro. Está me zoando, está me zoando. Ih, morreu. Ah, eu morri. Munguiz do céu. Nossa, eu quero... Já pisquei minha vida. Eu vou encerrar o vídeo, Mungu. Eu estou... Nossa senhora. Sai de embora. Meu, depois você vê o vídeo, Munguiz. Foi o maior susco que eu já tomei. Ainda mais nesse jogo. Eu também. Não, você vai ver. Eu pulei da cadeira, me trimi todo. Que parecia você tomando susco lobisomem do vídeo do JV. É pau. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. O canal da Munguiz está aqui na descrição. Hoje teve o maior susco da minha vida nesse jogo aqui. E eu não estou sabendo recuperar, hein? Espero vocês na próxima. Valeu, um abraço, Erick. Falou.